Você está procurando o pai? É, você quer papai? Quer? Oi, que safadeza, meu Deus do céu, oi Oi, bebida na nada E uma saudade do meu pai Oi, que safadeza na nada E uma saudade do meu pai lascada mesmo, oi E minha mãe acordou eu e eu vim acordar meu pai E, oi que bonito Oi que lindão de dadinda, lindão dadinda de pai E, eu sou apaixonado mesmo pelo meu pai mesmo Meu pai, meu pai também Deixa o pai levantar, o pai já está meio velho já Eu sou apaixonado pelo meu pai Meu pai é apaixonado por eu Meu pai não larga eu de jeito nenhum E, eu vim cá no quarto acordar meu pai E, eles acordaram, eu já estou aqui Agora eu vou tomar um café Para o meu pai levantar e começar a tomar café Dá um beijo para a dinda Beijo, beijinho da Beijo, dindinho Cadê pro chucu, chucu, chucu de pai? Cadê? Que safadeza, pai Mas é safade mesmo Tá bom, vai Vai pra você tomar seu café Vai, beijo Tchau, pai Tá bom, vai Tchau, tchau Obrigado.